Bem-vindos a mais do Chapéu do Presto. No programa de hoje eu trouxe os diários do Obi-Wan Kenobi, aqui Star Wars, que tem as edições número 7, 15, 20, 26, 30, 26 a 30 e 37 de Star Wars, daquela coleção que a editora Marvel, a Disney depois de comprar a Marvel, ela começou lá em 2015. Bem, é aquela coisa, há muito tempo, numa galáxia muito distante, logo que a Disney compra todo o complexo, toda a franquia de Star Wars, ela fica completamente sem saber o que fazer. A gente tem uma série que eu já comentei aqui, foi publicado num encadernado bem legal, reunindo toda a saga de Star Wars, acho que foi em 2014 que foi lançado. Depois ela zerou tudo, ela ignorou, destruiu todas as linhas narrativas que existiam, além do que a gente tem nos filmes, aceitou algumas animações e acho que era só a animação do Clone Wars, uma ou outra, um ou outro especial, mas principalmente os filmes e nesse cenário mais limpo ela começou a trabalhar seu novo universo de Star Wars, um universo expandido com jogos, novos jogos, novos livros, novos quadrinhos. Mas esse primeiro momento nos quadrinhos que o Jason Aaron vai assumir é um momento que, bem, o Jason Aaron acho que não tinha muita liberdade para fazer o seu trabalho. Ele estava fazendo Thor muito bem, a gente sabia que depois ele ia fazer os Vingadores muito mal, mas o nome dele ainda era muito bom. Só que em Star Wars ele já estava mostrando que não sabia muito bem o que fazer. Tinha esse lance justamente, que Star Wars tem uma marra enorme, porque ele estava trabalhando entre uma nova esperança e um império contra-ataca. Então os heróis, os personagens, não podia acontecer muita coisa nesse meio tempo. Só que na mesma época a gente tinha o Darth Vader do Kiron Gillen, que tinha as melhores histórias, ou não já feitas, mas histórias muito melhores, muito divertidas. Então ficava naquela coisa, o título principal que era dos heróis era aquela coisa travada, dos personagens que não podiam, não podia acontecer muita coisa com eles, enquanto em Darth Vader o Gillen estava se divertindo, criando um personagem novo, é quando apresenta a Doutora Afra, tem lá aqueles outros personagens junto com a Doutora Afra que são contratados pelo Vader, enfim, uma história bem interessante. E aí o Aaron foi levando, foram 37 edições, quer dizer, foram 3 anos à frente dos personagens, mas no final a gente pode dizer que melhorou um pouquinho, só vai melhorar mesmo Star Wars depois que ele sai, mas existem alguns lampejos de coisas interessantes, de histórias interessantes. E é justamente aqui nos diários de Obi-Wan Kenobi que a gente encontra. Em meio a vários arcos que foram publicados, a gente tem essas edições, né, a 7, a 15, a 20, a 26, a a 26 a 30, que é um arco, e a edição número 37, que é a última edição do Jason Aaron. Justamente nessas que talvez ele tenha maior liberdade, até porque pegou personagens fora daquele intervalo de tempo muito reduzido que ele precisava trabalhar. E aqui a gente tem basicamente, são dois arcos, são os diários do Obi-Wan. O primeiro é um arco intercalado, né, que foi sendo lançado a cada final de arco do Aaron, que mostra justamente o Obi-Wan Kenobi em Tatooine, no momento onde ele precisa se esconder, não pode revelar que existe um Jedi lá, mas precisa proteger o Luke Skywalker, os tios do Luke não querem ver nem a cor do manto do Obi-Wan Kenobi, e fica nesse nesse impasse. Mas Tatooine é um lugar super perigoso, é o lugar onde os, o Jabba, ele reside e ele tem toda a sua trupe de mercenários, caçando todos os, os fazendeiros de água, né, lá a gente tem fazendeiros de água, num tempo de seca intensa. Então a história vai acompanhar justamente essa dificuldade do Obi-Wan não ser mais o herói que ele era, afinal ele era uma pessoa muito importante dentro das guerras, um Jedi muito importante, ele sempre foi impulsivo e agora ele precisa se esconder. E de outra parte a gente tem o Luke Skywalker nessa, nessas, nessas imagens aqui, tentando ser uma criança, uma criança prodígio, uma criança birrenta, mas sem interação dele com o velho Ben. Isso aí só vai ter mais pra frente. É bem legal, eu acho que esse, as histórias do Obi-Wan Kenobi que foram trabalhadas no livro Kenobi, que algumas pessoas não gostaram, mas eu gostei bastante, isso já nos anos, acho que foi nos anos 2000, que ele foi lançado aqui no Brasil, foi 2015, 2014, 2015, alguma coisa assim, não pertence mais ao universo expandido de Star Wars. E a série do Obi-Wan Kenobi que foi bastante, bastante fraca, porque, bem, agora 2022 foi lançada a série do Obi-Wan, um personagem que todo mundo gosta, todo mundo tinha esperança de ver alguma coisa interessante, mas no fim o que foi entregue é meio que a mesma coisa que a gente tem na, nesse primeiro momento de quadrinhos do Jason Weron, uma história amarrada que não pode acontecer nada, e como não pode acontecer nada, nada acontece ao longo de oito episódios. E isso fica aquela frustração de ver os personagens mais uma vez, mas eles, não tinha motivo pra eles estarem lá. Bem, quando o Jason Weron pega essas histórias no meio desse diário, essas histórias acontecem. Bem, tem um desenho também que chama atenção, que é do Simone Bianchi, principalmente a primeira parte, o Simone Bianchi e a segunda parte do Mike Merrill, elas têm uma característica bem, bem marcante, que a gente vê nessas, nas revistas de Star Wars, é que eles querem emular os personagens reais, esses primeiros números, inclusive, o primeiro arco, parece que a gente tá vendo uma captura de movimento, se fosse uma animação, sabe aquelas, aquelas animações renderizadas, que é quase um ser humano, na verdade é um ser humano filmado e depois pintado em cima. Essa é a ideia por trás desse desenho. O que traz um estranhamento inicial, mas pelo menos aqui nessa série do Obi-Wan também, não me incomodou tanto quanto me incomodava na série de Star Wars. O Darth Vader não tinha isso, ele era, ele é uma pessoa completamente diferente, né? Essa cobertura que ele tem, ninguém enxerga ele, então é muito mais caricato ou mais... permite uma cartunização maior e os outros personagens não eram conhecidos, então era mais fácil de trabalhar. Bem, esse primeiro arco, a gente vai acompanhar justamente o Obi-Wan no deserto, tentando ajudar e não podendo ao mesmo tempo. Na segunda história, ele tá escrevendo o diário de uma história que ele escutou do Mestre Yoda. Antes da Guerra dos Clones, o Yoda, ele tava... bem, ele fazia suas missões e aqui ele tá numa missão bem interessante. Começa uma que ele tá salvando uma criança de um mundo bastante despótico, né? Uma criança com poderes que tem acesso à força, mas principalmente ele vai sozinho pra um planeta onde parece que só tem crianças, ele é deserto, ao mesmo tempo só tem crianças, e elas estão em guerra umas contra as outras, as crianças menores contra as crianças maiores, e tem os outros dentro da montanha, num cenário onde existe gigantes gigantes, e eles estão vivos... e esses gigantes colossais de pedra, como se esses gigantes colossais de pedra, a muito, muito tempo atrás, numa galáxia muito distante ou... nesse planeta especificamente, eles fossem vivos. E aí, é bem interessante a forma como o Yoda, uma criatura praticamente minúscula, que aqui é chamado de sapo da lama, ele enfrenta o mal que é esse golem de pedra colossal, gigante na mão de pedra, e isso que ele vai não é suficiente, ele é colossal, ele é uma montanha que se move, ele é uma montanha viva, talvez a última montanha viva desse planeta, que era povoado por essas criaturas e que depois foi subjugado pela pior espécie que existe na galáxia, que é justamente o ser humano com toda a sua ganância. E é uma história interessante porque vai justamente mexer com essa questão do medo, a questão da... quando o medo invade as pessoas, sabe, o lance do Jedi mesmo de ser subvertido, de ser... de se transformar no mal porque os sentimentos afloraram, os piores sentimentos afloraram, então ganância, medo, e isso gera violência. É isso que o... o... o Yoda vai... vai... vai enfrentar. É bem... achei bem interessante e depois a gente ainda vai se desenvolver pra um finalzinho que isso aqui é intercalado com uma história do... do Luke Skywalker. A história que tava acontecendo do Luke Skywalker nessa fase final do Jason Aaron dele, indo atrás, de um... tentando salvar, na verdade, o C-3PO e o R-2D2 que estavam de posse do império, ele, no meio disso, lê os diários do Obi-Wan que tinha encontrado no meio de uma das histórias do... do Jason Aaron. Foi muito legal ter essa releitura, sabe? O... eu li inicialmente... bem, isso aqui foi publicado entre 2015 e 2017, aqui no Brasil, entre 2015 e 2019, na verdade, 2015 e 2017 foi publicado numa mensal que tinha uma história por... 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 por mês, acho que era de 30 e poucas páginas. Foram as 37 primeiras edições que foram lançadas dessa forma. Depois, a Panini, felizmente, ela fez os encadernados. Eu tenho esses encadernados e eu tenho vídeo de todos os encadernados, desde... desde o primeiro até... bem, até fechar essa primeira fase, aí tem a segunda fase. Tem uma lista enorme, né? Tem uma playlist só de Star Wars, que eu falo sobre filme, jogo... jogo não, mas sobre filme, sobre quadrinhos e sobre alguns livros. Enfim, eu comentei sobre todos esses. E elas tinham as histórias do Obi-Wan, como eram edições puladas, elas saíram uma em cada encadernado, até ter o encadernado específico do próprio Yoda. E ler tudo isso aqui junto, numa... numa compilação só, foi bem interessante. Foi uma outra... um outro tipo de leitura, uma leitura muito mais dinâmica, muito mais contínua. E acho que valeu bastante a pena. O melhor do Jason Aaron de Star Wars está justamente nesses diários do Obi-Wan, que, no fim, fazem, mas não fazem parte da cronologia. Fazem parte da cronologia, mas eles são extraídos da continuidade, porque eles estão em tempos que não estão no meio dessas amarras cronológicas que existiam na história. Enfim, esses foram os diários do Obi-Wan. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curtam o vídeo, assinem o canal, assinem o chamado do Presto Facebook, me sigam no Instagram, no arroba Presto Cáudio, onde eu falo sobre filmes e séries. Tem também o link da Amazon, qualquer compra no link da Amazon, ajuda muito o canal. Os diários do Obi-Wan você encontra pela Amazon. E tem também o Fortaleza Quântica, que é o podcast onde eu, o Rafael do Multiverso 38 e outras pessoas, a gente fala sobre filmes, séries, quadrinhos, faz entrevistas. São episódios atemporais, né? A gente sempre faz várias recomendações no Procura, no Spotify, no Courage ou qualquer outro agregador de áudio. Eu vou ficando por aqui. Até mais. E bons quadrinhos. E bons quadrinhos.